Antônio Guimenez, você ganha a última pergunta, porque realmente eu falei que eu falava só até 6,5, já são 6,5. Marcelo, nessa conexão com a natureza, a questão ecológica cresce mais em importância. O que dizer dos estudos científicos brasileiros que apontam para o não aquecimento global? Olha, eu não sei que estudos brasileiros são esses, porque a grande maioria dos cientistas brasileiros que eu conheço, inclusive alguns que fazem parte do painel internacional das mudanças climáticas, o IPCC, são justamente porta-vozes da mudança climática e do aquecimento global criado pelos homens. Então, eu não sei exatamente que conversa é essa, mas certamente a maioria absoluta e esmagadora da comunidade científica, tipo 99% da comunidade científica, apoia e tem evidência mais do que suficiente para mostrar que não só que a temperatura global está aumentando, que isso a gente já sabia, mas que esse efeito está sendo acelerado pela ação dos homens, pela ação da industrialização da poluição que a gente cria nesse planeta. E, sinceramente, não deveria ser um mistério para ninguém, porque o planeta é grande, mas é finito, e depois você começa, continua poluindo, 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 cada vez mais. É óbvio que a capacidade do planeta de absorver isso tudo se esgota, entendeu? Então, a quantidade de gás carbônico na atmosfera está aumentando, e com isso está aumentando a temperatura do planeta, e com isso as geleiras estão derretendo, e com isso o nível do mar está aumentando. Isso é uma questão que você não precisa ser nem cientista para entender, mas os cientistas mostram isso. O que está acontecendo, que é muito, muito infeliz, é que essa questão, que é uma questão científica, está sendo politizada. Parece que é questão de partido político, entendeu? Eu acredito ou não acredito. Isso não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de ir nos dados, e os dados não mentem. Estão lá para quem quer ver, ok? Então, eu acho que, em vez de cruzar os braços, ah, os cientistas estão na polêmica, não sabem nada, isso é uma grande besteira. Nós sabemos, sim, as evidências são conclusivas, e quem quer criar polêmica nisso está servindo grupos de interesse, e na indústria de petróleo, na indústria da criação de gás, que, obviamente, não estão nem um pouco interessados no desenvolvimento de energias alternativas. Então, eu acho muito importante a gente não prestar atenção no estudo de um fulano que tem uma voz contrária, mas prestar atenção no estudo de 10 mil fulanos que têm a mesma voz. Isso não é uma democracia, pessoal. Não é que todo mundo tenha a mesma voz. Não, isso é ciência, entendeu? Em ciência, evidência manda, ok? Então, essa história de aquecimento global ainda já deveria ter acabado essa conversa, porque agora está na hora da gente agir, porque o tempo está acabando, entendeu? É uma questão de 10, 15 anos, os efeitos vão ficar cada vez piores. E quem não quer ver isso está, basicamente, entregando o mundo a uma falência social e econômica seríssima que vai afetar as gerações futuras. E, cá entre nós, vocês com 20, 30 anos também. Ok, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Está na hora de eu ir. Mas a gente continua semana que vem com a aula número 4. E fale para os amigos. Essa conversa é muito importante. Espero que vocês saiam aí, sei lá para onde, para a noite. E continuem a conversar sobre isso, entendeu? O que eu posso fazer para transformar a minha vida à medida que eu transformo o mundo no lugar melhor. para mim e para as pessoas à minha volta. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.